A CIDADE NO BRASIL Sai na água! A CIDADE NO BRASIL Piso no chão Vai ter briga agora, agora sim Agora sim puxou Nossa, eu tomei cara ainda Morri Salve garotada! Tudo tranquilo? Estou passando aqui no início Para convidar vocês pra live Venham conhecer A partir das 16 horas hoje Deixa o like aí pra nos ajudar Simbora pro vídeo Caramba, tem uma galera! Tem um compinho também Olha galera, um macete Olha galera, um macete Olha 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 Você vai pro fundo, tá ligado? Que os caras não escutam Da outra Olha binge Esperar o sangramento acabar Olha o dano deste bicho Ae é fatal Esperar o sangramento Que é um sangramento muito filha da mãe Ele tá me vendo, ele tá ali, eu acho Acho que ele tá me vendo, tá não Dá outra mordida Desce Vou esperar agora na última, tá ligado? Isso, caiu na água Olha que ele já tá meado Agora esperar o sangramento acabar Olha o dano que ele me tirou também De novo Ah, não pegou, véi Agora ele tá ouvindo Nossa Eita, morri Nossa O bicho é forte, mano Você tá maluco, véi Perdi meu saco, galera Se tem um pato aqui Provavelmente não tem Vem pra cá Roto São dois Quase peguei ele Ih, matei Nossa Agora já era, filhão Vai cair, vai cair E tu sobe, eu também subo Tu sabe, né? Porque tu não tá voando Tu sobe, eu também subo Espero que ele esteja deitado quando eu chegar É isso aí, mano Vocês são muito ousados pra me atacar, hein? Suas galinhas Vem cá, galinha Corre mesmo Estou querendo atacar um Teresinha no galinhas Mano, ele não tem Ele vai travar em algum galho desses aí Eu vou pegar ele Ah, mentira O que eu travei, mano? O que tem aqui, velho? Já tomou um bom dano aí Travo Não vai dar pra pegar ele, não Se ele voltar Voltar? Ih, tá sem estamina Será que eu tô sem estamina, velho? Eu também tô Recuperou Não consegui alcançar ele Agora só vou correr quando ele estiver perto Não vou mais perseguir, não Vai deitar ali na frente Olha só que desgraça de mapa, né? Não dá pra caçar aqui, cara Deixa eu simpar aqui Qualquer troncozinho Ninguém mandou você parar Tá me esperando aí Tu vai morrer Ele tá com sangramento da desgraça, viu, mano? Nossa, não pegou essa mordida, cara Ele vai ter que sentar Vai sentar bem na frente, eu acho Vai ter que sentar Porque o sangramento tá Seguir assento ali pra ele, viu Eu não vou sentar, não Tô com muita fome Vai ter que ser ele a minha comida Onde ele tá ali Eu consegui pegar ele de novo, eu acho Ele vai nadar Toma Tomou mais uma Sangramento Se ele ficar aqui, ele vai morrer, cara Vamos tentar fazer a mesma coisa Ele demora um pouquinho pra levantar Eu acho que ele tá em grupo Ele tá esperando o grupo dele chegar Pode vir em grupo também Pelo menos um eu levo Não vejo mais ele Nenhuma vez ele quis voltar pra me quebrar, né? Será que ele ficou tão assustado que ele não Não pensou nisso? Não consigo mais pegar ele não Vou comer pedra de sal aqui É a metade Beber água Procurar outra coisa Alguém vem daí É um bichinho médio, hein É o mesmo cara, mano É o mesmo cara Vai passar bem aqui Nossa, eu tava subindo O que foi, filho? Consegue sim, filho Faça o jeito que você sempre faz Traz Bilado? Eu pensava que... Apoio, eu pensava que странa Eu pergunto a pessoa que passava Você tem batalha Um abraço Uma vez Abasão O que esse cara tem? Não entendi isso aqui não, véi. Mas... Ah, nossa. Tirar um X1 aqui com ele no chão, será que eu venço? Vamos ver. Corra não, corre não, porra aqui. Não. Come. Nossa, dá muito dano, hein? O que é isso? X1 no chão. Já tá meado, mano. Se pegar é fatal, hein? Nossa. Caramba, tá muito forte, hein? Vamos lá. Agora eu mato. Tá com sangramento da rocha. Oh, véi. Vai se matar? Vai se matar. Agora eu vou pegar o bicho na mão, ele tá com sangramento da desgraça. O bicho tá forte, hein? X1 contra 1 cara no adulto, mano. Se bem que o cara tá só correndo. Agora ele morre. Morreu. O que foi isso, cara? O que foi isso? O que foi isso? Ele tem pouca estamina já. Não adianta você ficar sendo pokeado, tá? Tá lutando contra um voador. Olha o que tem que fazer, ó. Isso aqui, ó. Pronto. Pode vir. Venha. Venha. Ele quer que eu saia dali. Sangramento. Deu o sangramento. Pegou ainda, cara. Mas eu indo pra trás. Deixa ele vir. Vou recuperar o sangramento aqui. Bom é que ele venha. É mais papel que eu. Pronto. Estava esperando ele usar essa habilidade de afastar. Quero que ele entre aqui agora. Venha. Isso. Venha. Tem mais um dele ali, vim. Vem pra cá. Toda vez que ele deitar, eu vou deitar também. A gente também recupera mais rápido que a dele, que eu jogo com esse bicho, né? Ele só não vai poder mais girar aqui me pokeando. Agora eu vou primeiro, hein? Nossa, mano. Passei direto. Vem pra cá. Deve ficar sem vida primeiro que eu. Deitou. Deitar também. Acha mesmo que você vai matar um Teresino, mano? Com essa porcaria aí? Acho que é do mesmo jeito que os caras ficam, né? Quando eu tô atazanando os caras. Ele vai esperar eu sair daqui. Eu não vou sair, não. Eu vou sair só pra dar uma olhada aqui se ele tá aqui em cima. Pegar ele de surpresa, hein? Olhando pra baixo. Ele tá recuperando vida. Olha onde ele tá ali, ó. Agora eu vou voltar lá pra baixo. Ele vai querer fazer isso aí. Me pokear. Venha. Mas não pega nem ele, véi. Só fazer isso, galera. Quando ele vier com a boca aberta, ele tem um giro muito ruim. Se ele não estiver usando o couro certo. Vou deitar mais aqui pra baixo. Agora tem um pack a meu favor, hein? Recuperar a estamina aqui rapidinho. Agora é 2x1. Já joguei com esse cara, eu acho. Boa. Agora é 2x1, mano. Ó, aqui também é outro canto legal pra enfrentar ele, ó. Olha, ele correu. Tá aí, galera. Simples. Não é porque o cara veio pra cá que eu não ia perder essa briga. Que eu não ia ganhar essa briga, entendeu? Eu ia ganhar de qualquer jeito essa briga aí. Eu tiro mais dano que ele tira meu. E tem um saque e caçado, mano. Que doideira, véi. Já entrou na água, viu? Já tá vindo. Tá vindo em mim. Tá vindo em mim. Tá vindo. Tomou. Pegou. Dá pra você não rir na minha boca. Sagramenta o filho da mãe dele, viu? Vou ter coelho Esse aqui é o que tá mais merda Acabou? Acabou não, velho Mais uma Cuidado, tem como ajudar Nossa, fechei Nossa Ih, ferrou Acabou a estamina também Tá entrando um buraco aqui Acabou a estamina também Acabou a estamina também Nossa, não morreu, velho Mentira que esse cara não morreu, velho Hahahaha Oi Tinha um paradinho ali, acho que se eu desse uma carga má Acho que era meio abarradinho Um sarkonde Eu tô subindo, se quiser Nossa, tem um aqui Nossa, aqui, aqui, aqui Ele tá se mexendo? Paradinho Ah, não gosto de matar a cara paradinho Hahahaha Acho que ele trancou agora, mano Ele tava parado fingindo e morto Ih, vai ter briga agora Agora você puxou Nossa Nossa Eu tomei, cara Ainda? Morri Vou sair da água, velho Não dá, não Eu tomei, eu tomei Eu tô adolescente, mas não vou conseguir brigar, não Vocês veem em mim, ó Vira, mendigo Vira, mendigo Nossa Foi dois, cara Porque você morreu bem na hora, mano Ele virou em mim Perdi o saco de novo, cara Desgraçados Ah, o mendigo também foi safado, né Você puxou a briga e os cara veio e juntou todo mundo, mano Nossa, eu peguei Eu tomei um ali, mano Filha da mãe, viu, velho Pensa num dano desgraçado Foi minha vida toda pra ficar... Tchau